De ponto 30 eu conto o placo, sempre muito bem trajado Com várias referências, fudida é tudo na minha mente Por isso eu conto o placo, quando eu passo do seu lado Você fica irritado e o pai tá sorridente Ela gosta de fumar o green lá no pico da quebrada Eu sei que cê gosta quando eu beijo seu pescoço e você fica molhada Ela gosta de fumar o green lá no pico da quebrada Eu sei que cê gosta quando eu beijo seu pescoço e você fica molhada Mas tá tudo bem, sempre conto bem Tipo vários loucos morando em Copacabana, o que que tem? Que os moleque tem de Mercedes-Benz Se você pode, porque a gente não pode também Fala com a minha gang De ponto 30 dentro da lambo, cinza e LG E 30 da acho que vai pegar meu som que tá na pista Corre e conquista Que um dia essa vida pode te ajudar Ela gosta de fumar o green lá no pico da quebrada Eu sei que cê gosta quando eu beijo seu pescoço e você fica molhada Ela gosta de fumar o green lá no pico da quebrada Eu sei que cê gosta quando eu beijo seu pescoço e você fica molhada Cosp M4, as bala de Halloween Afasta e falso amigo que quero fumar o green Já me morremos por menos os fracos, não escolho o fim Cês não conhecem motos, esperem em manequim Sei que só ficasse achando a vida, anda mudando as notas no bolso é luxo e eu como C2 0 Pra esse puta me rodeando, meu back se mata o pano 300 Na minha lambo os bico tá no chinelo Esses manos falsos que andam o dedo Quem é de verdade tá junto mas ninguém vê Fala esse culto back, desportes pro meu Dior Que sua inveja reflita em eu na TV Que curte só pop pop, procura eu no Tik Tok Cês brecha pra dar ibope, direito que eu tenho toque Tô fixo no lugar, um vento, tiro o borde Cê morde só com o olhar, esquece que eu só adoro isso Cê me conta bala no carro é com pente Cê bichara me mata, divestidinho da prada Me falta mulher e só fico contente Cê vê meu M4 fome, cê baixinho da bala Cê me conta bala no carro é com pente Cê bichara me mata, divestidinho da prada Me falta mulher e só fico contente Cê vê meu M4 fome, cê baixinho da bala Cê sabe que eu quero um mundo E caixa pra deixa já chanel E quatro, seis, acho que cai do céu Eu peço mais bênção pra pai do céu Tô uma tarde que vem de tudo Eu vejo se cês forçando em teu papel Cê se sente importante, dá um novel Vou fazer minha história aqui Maquiavel Cê vê que ouro pesa em mim E eu tô com esse mal que é do tabaco Neurose não passa, tô chateada Só quero um mundo pra mim Ba do braço Só pro meu ânimo sai do bar Sai do bar, sai do bar, dirá Sai do bar, sai do bar, dirá Ela gosta de fumar o brain lá no pico da quebrada Eu sei que cê gosta quando eu beijo seu pescoço e você fica molhada Ela gosta de fumar o brain lá no pico da quebrada Eu sei que cê gosta quando eu beijo seu pescoço e você fica molhada Ela gosta de fumar o brain lá no pico da quebrada Eu sei que cê gosta quando eu beijo seu pescoço e você fica molhada Ela gosta de fumar o brain lá no pico da quebrada Eu sei que cê gosta quando eu beijo seu pescoço e você fica molhada Tchau